TV Superativa, a sua melhor companhia. Asfergir, incensar e primeiro descobrir a imagem de Nossa Senhora do Sorriso com um sinal para nós e depois fazer a oração. Viva Nossa Senhora! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aquele tempo disse Jesus a seus discípulos Eu sou a vida verdadeira e meu Pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele corta E todo ramo que dá fruto ele limpa Para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Também vós não podereis dar fruto Se não permaneceres em mim Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele Esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim Será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são recolhidos Lançados no fogo e queimados Se permaneceres em mim E minhas palavras permanecerem em vós Pedi o que quiseres e vos será dado Nisto meu Pai é glorificado Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos Como o Pai me amou Assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Que eu vos disse isso Para que minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior do que aquele que dá A sua vida pelos amigos Vós sois os meus amigos Se fizeres o que eu vos mando Palavra da salvação Glória a vossa O Evangelho, por exemplo Mostra Cristo e Deus E nós os amamos E assim Nós precisamos nos abastecer Desta seja divina Em Cristo Estar unidos a Ele Sem mim Nada podeis fazer E é unido a Cristo Que cada um de nós Pode produzir Frutos Veja só Então nós queremos sim Ser crente Queremos nos inspirar No exemplo de Santa Rita Que é modelo de fato Que é inspiração para todos nós O Evangelho, por exemplo Mostra Cristo e Deus E nós os amamos E assim Nós precisamos nos abastecer Desta seja divina Em Cristo Estar unidos a Ele Sem mim Nada podeis fazer E é unido a Cristo Que cada um de nós Pode produzir Frutos Veja só Então nós Queremos sim Ser crente Queremos nos inspirar No exemplo de Santa Rita Que é modelo de fato Que é inspiração Para todos nós Nós queremos sim Pedir a sua intercessão Porque como vimos No Evangelho Vocês podem pedir O que quiserem E será conseguido Porque unidos a vida Nós vamos produzir Frutos Bons E assim Não vamos pedir Por interesse egoísta Mesquinho Não é? Mas vamos pedir Por amor Para cumprir Nossa missão Sermos felizes E fazermos os outros Felizes E é claro Livro dos Provérbios Também a carta aos romanos Livro de ensinamento Neste sentido Que esta sabedoria divina Que a palavra de Deus Nos inspire sempre mais Viver o Evangelho E o exemplo de Santa Rita Nós vemos que a sua história Vocês conhecem bem Tem aí Os vários momentos Junto a sua família Seus pais Depois com o seu esposo Os filhos Viúva E depois como religiosa Em primeiro lugar A sua família O seu beijo As suas raízes Como ela foi bem educada Ela fez um amor Mesmo por pais anafabetos Mas que ensinava o amor Por Deus Por Nossa Senhora Que ela queria também E pelos santos Que são Evangelhos Vivos Os santos e santas Que os seus pais Apresentavam Ensinavam a ela Suas vidas Serviam de tanta inspiração A ponto que ela quis também Se consagrar a Deus Como religiosa Mas os pais Como era costume na época Simplesmente Arrubavam O filho da mulher Como esposo E aí Ela teve uma vida De provação De sofrimento Ali Naquela condição Muito jovem Adolescente Dada Em esposa E depois Um homem rude Violento Mas que Ela pode transformar Pela sua vontade Você dão Pela sua caridade E rezando Pela sua conversão E ela conseguiu Até que naquele dia Voltando do trabalho Foi assassinado E os filhos Muito jovens Desejando Vingar O pai Ela preocupada Por eles Pediu tanto a Deus Para que eles Não pudessem Cometer Este Desativo Esta loucura E ela Concedeu E conseguiu A graça De Deus Que eles Realmente Não a fizeram Mas a peste Os levou E assim A certeza De que esta mãe Conseguiu A salvação Dos filhos Esta esposa Conseguiu A salvação Do seu esposo E viúva Certamente Se viu Na condição De se consagrar A Deus E procurou De várias maneiras Até que As irmãs Agostinianas Não querendo Ela teve Aquela experiência De São João Batista E depois São João E três personagens De Santo São Nicolau Que A chamaram No sonho Visão E de repente Ela seguiu Dentro do mosteiro E eles Desaparecidos A deixaram Naquele mosteiro E as irmãs Não puderam Fazer outra coisa Que a colheira Mas A provar Não se tinha Vocação autêntica E vocês conhecem Também A história De ela Por um ano Ter que regar Um galo seco E depois Se tornou Uma vidreira E até hoje Produz seus frutos E assim Das provações Que ela teve Ela jogou Uma boa Toda prova A experiência De sua vida Amada Por 40 anos No mosteiro Chegou ao ponto De 15 anos Ter a prova Do estigma Na testa Que nós vemos Ali Porque ela quis Realmente Contemplando a paixão Do Cristo Segundo Do seu amor Crucificado Esse amor Sem limites Esse amor total Fez apaixonada Por Cristo A ponto de se identificar Também Com o seu sofrimento Ela que já tinha vivido De tantas maneiras As provas da vida Os sofrimentos Ela viveu Até o limite Através Desta mística Dor Na sua testa De um espinho Da cruz do Senhor De tal maneira Que a sua consagração Mosteiro Se tornou também Para suas irmãs E para tantas pessoas A sua intercessão Não só um exemplo De configuração A Cristo Mas também De intercessora Olhando para Santarim Hoje Queremos pedir Por nossas famílias Queremos pedir Por nossa realidade Também Temos que O mundo está em crise Não é verdade O país está em crise A família está em crise Bombardeada Por tantas ideologias Nós vemos Que também As pessoas Nesse contexto Então Então Que a Santa Rita Que viveu Intensamente Para Deus E para os seus Possa contar conosco Como sua família Na sua intercessão E nos inspirem E nos inspire E nos inspire também A mesma paciência A mansidão A mesma doçura Deste amor E a figura Depois Do seu corpo Perfumado De rosa Desta maneira Como Delicamos a ela Até hoje Mantém Este perfume No seu corpo Para dizer Que o amor Realmente Exala Um perfume Especial Que contagia Todas as pessoas Encanta As pessoas Então Queremos nós Seguir este exemplo De ser Amor A toda prova Como O ramo Unido de videira Que é Cristo Pode Realmente Produzir frutos Nós sabemos Que para chegar Ao fruto Tem que passar Pela Folha E A flor Para chegar Ao fruto E assim Podemos expressar Este amor Ou Esta beleza Que Os santos Nos mostram Por que Eles nos atraem Tanto Porque tiveram Amor a toda prova Os primeiros Cristãos Contagiavam Atraíam Os pagãos Vejam como Eles se amam E Nós podemos dizer Que este amor É a causa Da língua Quem ama É Feliz Vive na alegria São João Bosco E já desde Jovem Meu pai Mestre Fundador Do Sanzeano Como jovem Ele foi A companhia Da alegria Que praticava Esporte Na época Tinha muito Atividade De circenses Teatro Música Para atrair As pessoas Com esta alegria Que provém Da graça E do amor De Deus E depois Ele pôde também Educar Seu domínio sábio Um adolescente E deu a vida Também Pela missão Com seus colegas E insistia Santidade É a alegria Porque quem Está na graça E amizade Com Deus Está sempre alegre Não tem porque Se abater Com nenhum Sofrimento Não precisa carregar Sobre os outros Os seus marcos Mas carrega Os marcos Dos outros Tirando de letra Com alegria Com satisfação Por isso Queremos olhar Para esta imagem Que hoje Foi introduzida Aqui Na nossa paróquia Nesses 300 anos De bênçãos Com a mãe aprescida Desde 100 anos De Nossa Senhora De Fátima Com a presença De Maria A lista De braços abertos Porque o seu filho Que vem ao mundo Abre Num abraço Que ele dá Em toda a humanidade Este sorriso Queremos nós Abrir o nosso sorriso Para que as pessoas Estejam sempre prontas A serem acolhidas Não nos fechemos a ninguém Quando ficamos Caracudos Com o rosto Fechado As pessoas Se afastam Então Melhor expressão De aborida E no canto Do magnífico A minha alma Engrandece O Senhor Exulta Do Espírito Em Deus No Salvador Exulta De alegria Esta expressão De encantar As maravilhas Que Deus Falta Boa notícia Que é Cristo Que é Cristo Evangelho Que nós Como batizados A alegria Do evangelho É Cristo E quem tem Cristo Vive na alegria Certo Então que seja Esta mensagem Constante De Nossa Senhora Nossa Senhora Do sorriso Entre na igreja O Senhor E que é o problema Que não tem problema Quem não tem dificuldade Mas quem não tem fé Se afoga Se afoga Num copo d'água Probleminha A toa Se derruba E quer derrubar Os outros juntos Quem Grego Está contagiado De alegria Pode ter um problema Maior do mundo Que tira direito E leva a frente Porque Deus É a sua força Na nossa fraqueza Amém? Amém Nós vamos agora De pé Continuar Com a nossa prece Nossa intercessão Abrindo nosso coração Pela intercessão De Santa Rita A toda a igreja E a toda a humanidade Nossa resposta será Ouvimos e atendemos Senhor Ouvimos e atendemos Senhor Pela intercessão De Santa Rita Iluminai a missão Do Papa Francisco Do nosso bispo Dom Vilar E de todo o clero Para que continuem Servindo ao povo E promovendo a vida Reservos Ouvimos e atendemos Senhor Em intercessão De Santa Rita Convertei os nossos Políticos e governantes Em fiéis servidores Da nação E portadores E portadores da justiça E da paz Reservos Ouvimos e atendemos Senhor E portadores da justiça Ouvimos e atendemos Ouvimos e atendemos Ouvimos e atendemos Soa a tua filha, oh tua Maria, soa tua rede de alas e a minha voz que se chama, se escuta o fogo do mar, se escuta o fogo do mar, se escuta o fogo do coração, se escuta a tua rede de alas. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. E verás, é o mundo de cada homem, é o mundo da luz, as melhores são o que trazem. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, a minha serpente me trouxe a planta, com o veneno deus, eu trai. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. Soa a tua filha, oh tua Maria, os pés da cruz. O Almo do Céu Sempre o que vem Sem nome, sem nome do Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Na verdade, ó Pai, vosso e santo E fonte de toda santidade Santificar, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tome para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele doou o pão, deu graças e o partiu E deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e levei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Amém 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 Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. 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 Deus te abençoe 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 Deus te abençoe